Hoje, dia 29 de setembro, sexta-feira, dia de lua cheia no grau 6 de Ares. A lua cheia de Ares tem o seu efeito válido, ativado, até a próxima lua nova, do dia 14 de outubro, quando, como eu tenho falado, será um eclipse. O principal conselho que eu vou dar aqui é que a gente não deixe nada extrapolar, passar da medida ou atingir índices que não desejamos. Principalmente se trata de uma lua cheia que justamente aumenta o índice das coisas ao seu máximo, o estado das coisas ao seu máximo, pois o eclipse já tem essa energia própria de transbordamento. De modo que esses próximos 15 dias são decisivos para que a gente não entre no eclipse do dia 14, na borda, encostado na borda, no limite, em nenhuma área de nossa vida. Antes de começar a descrever essa lua cheia, eu quero convidar vocês a saberem, descobrirem como essa lua cheia vai influenciar o seu signo solar. Para cada signo, essa lua vai manifestar acontecimentos, intensidades próprias, diferentes para cada signo. Para saber o que vai acontecer com o seu signo, para os próximos 15 dias, acesse o horóscopo semanal para os 12 signos. É um conteúdo exclusivo para membros, portanto, torne-se um membro. Estou aguardando você lá. Vem para cá. Vem se tornar um membro. Então, agora eu vou começar a descrever alguns desenhos planetários importantes para essa lua cheia. A começar pelo desencontro entre Vênus e Urano, que tende a desestabilizar, botar em modo gangorra ou montanha-russa, se quiserem, a vida financeira e amorosa. Para saber mais sobre esse ciclo, volta lá ontem, rebobina, vê de novo o vídeo, que eu gravei ontem sobre esse ciclo Vênus-Urano. Está tudo explicadinho ali o que acontece, o que essa dupla gera de possibilidades, tendências e acontecimentos. Volta lá e assiste o vídeo de ontem. Vênus-Urano. Mas a energia mais desafiadora dessa lua cheia, perigosa mesmo, é a produzida por Marte e Plutão. Marte em destaque, colocado em cima, cravado em cima do ascendente do mapa dessa lunação. Com ânimos esquentados, exaltados, reagimos diante das contrariedades com fúria, belicosidade e uma atitude de ataque. Somos igualmente, com muita facilidade, tratados com agressividade e hostilidade por parte das pessoas. Às vezes, até sem motivo nenhum. Como se as pessoas tivessem nos escolhido para ser alvo da descarga de descontentamento deles. Portanto, não compre briga. Onde quer que a gente vá, a gente encontra, sobre esse ciclo, uma faísca, uma fagulha, pronta para explodir o barril de pólvora. Então, como canta nossa querida Rita Lee, por isso não provoque, é cor de rosa choque. Evite situações de risco, avalie se uma determinada circunstância tem uma mínima possibilidade de dano e afaste-se dela, descarte essa situação. Se estiver dentro de uma condição qualquer, uma situação de vida, que você não aguenta mais, restringe, afasta, reduza o seu contato com essa situação. Porque você vai acabar extrapolando e reagindo mal, acima, além do que a situação pede. Trate bem as pessoas, porque elas estarão intolerantes com qualquer demonstração de desconsideração, como se já tivesse engolido todos os sapos que elas são capazes de engolir.